Vamos lá Adelino, o nosso plantão policial desta quinta-feira. Um plantão relativamente tranquilo, em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte Bet. Lembrando você que quer ser um cambista da Banca Chute da Sorte Bet, você pode procurar o Matheus Lopes lá no Pontão Pedra 90. Adelino Aguiar, na semana passada nós falamos sobre o furto de um motor rabeta e uma canoa lá no flutuante, no final da Avenida Paraíba. E este que chega mais um caso de furto de motor rabeta, dessa vez no flutuante Marina União do Aldair, Mangueira, orla do bairro União. E quem registrou foi um vigilante de 41 anos, o seu Adson Wagner Brasil Ferreira, ele disse o seguinte. Desconhecidos entraram na área particular citada, acima, onde se trata de uma marina para ancoragem de barcos e canoas. E furtaram seus pertences, tais como uma canoa de madeira de 6 metros, uma máquina tipo rabeta, marca Honda 5,5 HP, e que deixou seus pertences sobre a responsabilidade do proprietário. Que o local funciona como uma marina e cobra valores para que embarcações fiquem sob vigia atracados no local. O vigilante foi lesado com esta situação, Adelino. Deixou, a gente recomenda, olha, se você for deixar sua canoa, sua bajara, deixe em segurança. Deixe no flutuante, deixe na marina. Mas este aqui deixou no flutuante, sobre a responsabilidade do proprietário, e quando chegou não encontrou mais. O caso é sério. Temos também mais uma situação em Parintins. Moeda falsa circulando na ilha. Isso aconteceu em uma loteria na rua Larga, Itaúna 2. Uma senhora de 24 anos, ela relatou que fez um saque na loteria, Rua Larga, e que quando se dirigiu a um supermercado, detectou uma nota no valor de R$ 200,00, falso. A mesma relatou que recebeu esta nota na loteria citada. E pode, Adelino? Uma nota falsa está dentro de uma loteria? Eis a pergunta. O caso já chegou aqui, o conhecimento da Polícia Civil, e imediatamente equipes saíram, uma equipe, ou melhor dizendo, saiu, para averiguar essa situação. E para finalizar o nosso plantão policial de hoje, lá na comunidade do Mocambo do Mamuru, ladrão ainda não identificado, furtou um motor de polpa de 40 HP, pertencente à Associação dos Produtores Rurais daquela região. Segundo informações que foram repassadas a nossa reportagem, por meio do presidente da APRIM, senhor Raimundo Costa, ele disse que durante a noite foi furtado esse motor de polpa. Nós não temos as imagens, mas se você estiver nos acompanhando e souber informações, entre em contato com a polícia. São essas as informações que nós temos. Desta quinta-feira, em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte Bet, volto com você, Adelino Aguiar.